Nossa, que canseira! Eu tô há muitas horas sem dormir. Eu tava dirigindo um desfile ontem, dirigi um evento hoje, desde cedo. E eu queria falar um pouco sobre eventos. Eu queria falar um pouco sobre como a gente se posiciona na vida. Hoje nós estávamos lá, na equipe técnica, tínhamos umas 10 pessoas, e chegou o dono da agência que nos contratou. E ele sempre chega, encosta lá, papagaio de pirata, no ombro aqui atrás, e fala, tá tudo bem? Pra mim, porque eu sou a diretora. Ah, tudo ótimo, falei. Tô lendo todos os artigos, tava, né? Um monte de apresentação de executivos, são eventos corporativos dessas convenções grandes. Falei, tá tudo ótimo, maravilhoso. Mas ele sempre tá caçando um problema. O que que acontece com esse perfil? Tá tudo ótimo, maravilhoso, mas a pessoa fica tensa de ter que responder. Afinal, tá tudo ótimo, maravilhoso. E quanto mais tempo ele fica presente, mais as pessoas ficam tensas, porque elas sabem que ele paga o salário delas, é um time que se junta no dia, não se conhece. Então, a probabilidade no evento ao vivo de ter merda é enorme, assim. É gigantesca, aliás. A gente trabalha essencialmente com essa possibilidade o tempo todo. Depois que passa o problema, você tinha mil soluções, mas na hora você tem aquelas lá. Só que o que que acontece? Tava tudo realmente muito bem. Ele saiu dali, já foi tarde, porque fica aquele ambiente de tensão, começou... falha o microfone. Começou a falhar a luz. E o que que acontece? Quando a pessoa tá tensa, apareceu um pequeno problema, mas não tinha nenhum até aquele momento, mas naquela hora que aparece, o cliente dela tá ali, o superior dela tá ali, o chefe, a pessoa que a contratou, ela treme. Então, ela não consegue lidar da melhor maneira com aquele problema. Então, perguntar pras pessoas se as coisas estão bem ou estão mal, você tem que pensar muito bem como você influencia o teu time, as pessoas que trabalham pra você. O que que isso vai provocar? Se você ficar presente, é interessante ou não. Porque as pessoas não têm boas experiências com quem comanda, com quem lidera. A gente cria as pessoas muito mal pra ter medo do pai e da mãe, medo do chefe. A gente cria as pessoas pra terem medo. É uma cultura do medo. Nas empresas, há uma cultura do medo. Eu trabalho pra grandes empresas, né? Trabalho pra agências que realizam eventos de grandes empresas. E é evidente que a maioria dos líderes não conhece o que tá acontecendo na empresa. Ele conhece pelo filtro das pessoas que estão ao redor dele. As pessoas têm tentado mudar isso ao longo do tempo, mas, no geral, o cara tá cego. Porque como as pessoas têm medo dele, e geralmente é um homem, ninguém fala a verdade. Então, perceba se você tá gerando medo nas pessoas, ou se você tá gerando empoderamento pra que elas consigam ser quem elas são de verdade. E assim elas podem contribuir. É só no ambiente amoroso que uma pessoa consegue tomar a melhor decisão. Ai, tu me assombra. Ela tem que estar se sentindo bem. Aí acontece alguma coisa, ela vai tomar uma decisão, a partir desse lugar onde ela está se sentindo bem, ela vai tomar uma decisão tranquila, uma decisão plena. Não quer dizer que ela tá tranquila. Às vezes aquilo é tenso, é uma coisa difícil. No evento de ontem, caiu o gerador quatro vezes. Tipo, a gente já tava desesperado. Tudo é confiança. Claro que se você não tiver gente competente, você pode ter toda a confiança do mundo. Vai ser um problema pra você. Mas nós precisamos criar ambientes amorosos, que eu falo, não é que a gente vai sair se abraçando. Eu não abraço ninguém. Enfim, você influencia as pessoas. Então veja como você se aproxima delas. Não dá pra você chegar numa equipe perguntando tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Tem alguma coisa que eu posso ajudar? O que você tá precisando? A pessoa começa a ficar tensa. Se ela tá tensa, ela não vai conseguir ter uma boa solução pra aquilo. Ela tem que sentir que você confia nela. Ou pelo menos que você tá disposto a ajudá-la em tudo que ela precisar, a qualquer momento. Porque a sua concentração é na entrega daquele trabalho. E não no que ela tá fazendo ou deixando de fazer. Só que isso independe de você se você tá liderando uma equipe. Isso tem a ver com como ela percebe você. Então você não tá se aproximando com essa intenção de deixá-la tensa. Mas ela pode perceber assim, porque ela tá acostumada a perceber assim a presença de uma liderança. Como alguém que cobra, que enche o saco, que é abusivo. Então ela tá... Você precisa prestar atenção. Senão você tensiona uma equipe que não tá tensa, que tá tranquila, como o que aconteceu hoje. E são pessoas competentes pra lidar com aquele problema. Mas elas não estavam se sentindo tranquilas nem seguras. E tudo que a gente faz na hora que um problema acontece é ficar intranquilo. E pouco seguro. seja um problema no seu fórum íntimo aí da sua vida ou um problema num evento pra quatro mil pessoas. Então não adianta. Eu sou a pessoa lá que tem que segurar o rojão e falar vai dar tudo certo. E assim, se você não acha que vai dar certo nem entra pra começar. Então vai dar tudo certo. Sempre dá. Pode levar um pouco mais de tempo. Talvez a gente precise fazer uma pausa. Mas tá tudo bem. Nós chegamos todos até ali. Nós estamos preparados. As equipes estão lá. Tá tudo pronto. Começou a dar um problema? Respira. Ai, claro. Todo mundo fala isso. Mas se você tá liderando uma equipe especialmente eles precisam sentir que você confia que vai dar certo. Não adianta você começar a experimentar. Diretores. Eu acho que nem deveria existir esse título de diretor porque ele já tá carregado de tanta coisa que a pessoa já falou que a diretora ela já se posiciona tipo, tenho que me reportar vai me exigir vai não sei o que. Não. Diretor é o cara que trabalha pra todos os outros. Diretor é o funcionário do mês. Porque veja bem num exemplo como os eventos nos quais eu trabalho eu tenho lá em média 20 pessoas cada uma de uma equipe cada uma de um lugar pra fazer um negócio junto a gente se conheceu ali no dia ou no dia anterior fez um ensaio. Como que isso vai sair? Com alguém dizendo o que cada um tem que entregar em que momento ajudando a lembrar olha, sua parte nesse bolo é essa sua parte é essa sua parte é essa às vezes se a gente consegue explicar com o tempo a pessoa vai com o roteiro na mão e ela faz tudo às vezes não não dá tempo nem de elaborar esse roteiro direito porque ainda o cliente resolveu mudar tudo na última hora que acontece muito então é cantado cena a cena a gente vai conversando no durante do evento e resolvendo tudo e alinhando tudo então o diretor é quem trabalha pras outras equipes coloquem isso na cabeça de vocês vocês não trabalham pro diretor o diretor faz o trabalho de alinhar todo mundo então ele trabalha pra todas as equipes pra que o som possa entregar um som bom o diretor trabalha pra ele pra que o vídeo possa entregar bem o diretor trabalha pra ele porque o diretor tem uma noção do todo desse projeto ele geralmente ajuda a escolher essas equipes ou ele tá desde antes ele tem uma visão de como isso precisa ficar no final enquanto as equipes controlam as partes meio fordista um pouco né é um pouco assim mas enfim tô morta dormi 3 horas essa noite adoro trabalhar e fiquei pensando sobre isso hoje sabe não deixem as equipes tensas não deixem as pessoas tensas quanto mais você confiar nela mais vai dar certo eu sei que isso não é fácil que às vezes a gente fala bosta às vezes a gente erra só que se você tem uma equipe legal eles vão te avisar se você não trabalha no medo das pessoas elas vão falar com você vão dizer puxa isso aqui não foi legal aquilo lá pode melhorar elas vão corrigir erros que você nem sabe que cometeu elas vão se adiantar nos problemas porque elas estão trabalhando de forma tranquila e independente então vamos buscar dar autonomia para as pessoas que trabalham com a gente vamos buscar nossa própria autonomia a gente não precisa nem dar uma autonomia para elas porque não nos cabe a gente não é superior para dar alguma coisa é só deixá-las ser quem elas são ai tu filosófica né eu sou bebe que eu sou